Saudações amigos, OVNI filmado pela minha querida amiga e irmã Letícia de Castro, lá em Airooca, sul de Minas. Você que tá aí, se inscreve no nosso canal no YouTube, me segue lá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Querendo comprar o livro da trilogia Contato OVNI, livro 1, livro 2, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Abraço! Andando devagarzinho, mas tá andando. Vênus tá lá. Cadê? Essa é Vênus. Esse ninguém sabe. Vou mandar pro amigo meu que é ufólogo, que ele sempre fala, não, esse não é. Ah, esse não é. Dele é a mesma, né? É a mesma, em linha. É em linha. E não mudou a velocidade? Não, continuou do mesmo jeito. É a velocidade, sabe? Sim, hoje a gente tem tanta coisa no céu.